Mano, alguém aí sabe qual a boa de hoje? Eu preciso mesmo falar qual a boa de hoje? A boa de hoje que nós vamos ganhar muita skin aqui agora Vamos pra cima, papito! E meus lindos, pra quem quiser entrar no csgol.net Entra pelo link que tá aí na descrição, clica no botãozinho verde aqui na esquerda E utiliza o cupom promocional SAULO S-A-U-L-L-O Pra você depositar Cada vez que você usar o cupom SAULO, você ganha 40% de bônus no depósito Então se você depositar mil vezes usando o cupom SAULO Mil depósitos, você vai ter 40% de bônus Além disso, você usando o cupom SAULO no csgol.net Você participa dos sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de agosto é de uma carambite Doppler De 4 mil fucking reais Tá esperando o quê? Vem aqui, vem pro csgol.net E usa o cupom SAULO pra ganhar esses 40% de bônus E participar dos sorteios mensais Vamos começar abrindo a caixa do falenzeira como de costume Isso aqui é padrãozinho aqui, vocês já sabem né Caixa Saulo Caixa Saulo não Caixa Falen padrão Pra usar os bônus Merda Mais 3 Mais 2 na verdade Caralho, Falenzão Porra, Falenzão É do cold Nossa, foi a bala aqui, velho Então vamos lá, clã 836 dólares O que a gente vai fazer hoje? Eis a questão Manos, vamos começar abrindo 10 caixinhas do Felipeira, mano Vamos começar assim 10 caixinhas do Felipeira Como quem não quer nada Só pra ver se tá God É, não foi muito God não Deu 94 Mais 10 no modo rápido agora Opa, veio aqui o Confirmed Ok, ok Vamos abrir agora 10 caixas SAULO 10 caixas SAULO Como quem não quer nada Fé em Deus que o Profit vem Ó, veio uma Wildfire E veio... Ó, eu acho que deu bom, velho 50, 27, 17 150 Mano, eu vou jogar os 150 150 dólares no contrato Qual a chance de vir uma faca top? Vamos ver agora 150 virou 170 170 170 virou uma Blue Jam Quem confia digita 1 Uma Paracord Blue Jam Pé em Deus É nossa É nossa Solicitar Imagina se vem Blue Jam Vamos ver Vamos esperar Vamos esperar Ganhamos Fizemos o contratinho Veio a AK A AK A gente transformou na faca Show de bola Mano, vamos abrir 5 vezes a caixa do Lula Molusco Pra ver qual que é da fita Fiz 1 dólar virar uma faca God, God Putz Lula Molusco Abalo A caixa do Lula Molusco Não devia chamar Lula Não devia chamar Skidaw Devia chamar Abalo Mudei o nome dela agora Pera aí, vamos ver Até que não foi tanta bala assim Veio 75 dó É, agora foi Abalo Abalo Não, não foi 75 de novo Cara, tá bugada essa caixa Só vem 75? Vamos ver Mano, essa Masterpiece tem chance de ser cara, viu? 50 70 20 20 Ok God God pra caralho Profitaço God, God God, God Fala, a caixa Abalo é a sua Lula Molusco tá falando agora pra mim Ó M4 9 Papito É isso É isso Mais 5 modo rápido Pumba 71 Pumba 50 Agora foi Abalo Ô Lulão Ô Lula Para de dar prejuízo aí pra nós, irmão É 95 Opa A Handicamon é muito cara, velho 150 dólar Essa Desertigo horrenda Mano, vamos tentar outra case hard, né? 150 A gente pode tentar uma Classic, mano Uma Classic 61%, fé em Deus É, nossa, tá na mão Tá na mão, tá na mão, tá na mão, tá na mão Vamos solicitar essa Classic Opa, aqui chegou a faquinha A Paracord Ela veio StatTrek É, Field Tested Vamos ver como que ela tá Vamos ver assim, pá Como que ela tá Mano, se ela tivesse dourada, pelo menos, tava God Mas ela tá bem cinza, né? Cinza, assim Esse lado aqui tá até com um pouquinho mais de dourado Mas não... Que abalo Essa faca aí é o abalo real Vou recusar essa faquinha na hora, irmão Ó, chegou a Classic também Veio Minimal Wear, tá? Ela veio Minimal Wear Temos um sonho aqui, viu? Temos um sonho real aqui Velho E se ela fosse inteira dourada desse jeito Seria perfeita Mas ela veio a balo também Ela tá metade dourada Não, coloca 45% dourada 5% azul 15% azul 45% dourado Isso dá 4 45 mais 15, 60 E 40% sim Não, não vou pegar esse aqui não Vamos devolver lá também Vamos devolver lá também Tá, qual caixa eu testo agora? Já testei a do Lula Molusco Vamos testar do FKX? Vamos Só como quem não quer nada Calango, obrigado pelo sub, lindão O FKX deu umas skinzinhas aí Legal pra nós Mas será que valeu a pena? Mano, vamos abrir duas Hyperknife E rezar pra vir faca, irmão 27% de chance de vir faca Ok, veio uma faca pelo menos Podia ter passado pra vir duas facas Mas tá bom 130 A gente gastou 150 Vamos mais duas, velho Ai, aqui Essa caixa aqui tem muita chance de ser abalo total Mas fé em Deus Aí, ó Abalo total Ai, meu Deus do céu Me salve Elon Musk Me salve Elon Musk Me salve Elon Musk 22% Opan Opan God, God, God God Fala dela, fala dela Pegamos aqui então o Macaque Easy Harded também 23 dólares Virou 73 E essa AK pode vir Sei lá Blue Jam, né? Seria louca Ai, claro A Paracord voltou Por que eu consigo fazer essa Paracord virar, velho? Mano, eu consigo fazer a Paracord virar uma Ursus Com muito medo que eu clico nesse botão, velho Ufa Peguei aqui então a Ursus E vamos esperar a Classic voltar Galera, chegou a AK Casey Harded Ela veio veterana de guerra Vale 85 dólares É, veterana de guerra Mas pode ser Blue Jam, né? Eu aceito, eu aceito Ou se não aceito Olha o pente dessa AK, velho O float dela tá 0,87 Mas o pente dela tá full blue, mano Caralho, tá full blue o pente dessa AK, velho Eu quero ver ela dentro do jogo Vamos lá, clã 5, 4, 3, 2, 1 Tá, porra O float dela não favorece Porém, é sim uma AK com pente Blue Jam O float dela Mano, mas é uma AK muito diferenciada, irmão Deixa eu raspar esses adesivos É muito diferenciada Porque, mano, parece que ela é gold jam em cima e blue jam embaixo Eu achei muito foda Tipo, ela é escura e tal Mas eu achei muito legal, irmão A parte dourada fica, tipo, douradona, ó Se liga nessa parte aqui, ó Douradona Mano, eu achei muito legal essa AK E vamos ver se chegou a faquinha Chegou Ela veio pouco usada Minimal wear Vale 276 dólares Stat track Ela tá com float bom 011 011 de float Tá bem bonito Só que não tá Não tá tão legal Vamos retornar lá pro site também 63% é um sonho, velho É isso É isso Deu bom 200 doleta Já deu bom, velho Já deu bom Já deu bom Já deu bom Eu tô pegando várias facas diferentes Pra ver se uma vem Blue Jam, galera Porque uma vem no Blue Jam estourando Chegou a Falcon Clam Ela veio bem desgastada Stat track A gente só tá pegando skin stat track, né, velho Mano, ela tá bem dourada Ela tá bem, bem, bem dourada Velho, ela tá, tipo, pra caralho dourada Ela tá bem dourada mesmo Pera, eu vou mostrar pra vocês dentro do jogo Eu vou aceitar sim, velho Se liga na faquinha, mens Olha isso Olha como essa faca tá dourada Tem que pegar o ângulo da luz pra ver bem, né, mano Ó, qual que é o ângulo da luz pra ver esse lado aqui? Vamos ver Aqui, ó Aqui é o ângulo da luz pra inspecionar no back Olha isso, irmão Você é louco Fala dessa Falcon Ela tá muito dourada E se você for parar pra ver bem Repara nesse canto aqui, ó Onde o meu mouse tá A minha mão, a luva que segura aqui, ó Tampa totalmente o dourado que fica aqui, ó Dando a impressão de que o cabo dela é Blue Jam, velho Mas não é Inspecionando aqui dá pra ver claramente que não é Blue Jam Mas dá a impressão de que o cabo é Blue Jam E isso ficou muito legal também Achei muito foda Pirei, pirei nessa... Ó, ó, ó Fala dela Ai, meu Deus Que faquinha insana, irmão E, mano, a Ursus voltou aqui pro site Nossa última tentativa, então De ganhar alguma outra skinzinha Sonho Fé Ah, deu F Dois aprimoramentos Na verdade, três, né Porque isso aqui foi pouca chance Mas, tipo, praticamente três aprimoramentos seguidos Dando green Mas, mano Basicamente foi isso A gente conseguiu pegar umas skinzinhas sensacionais Aqui do site hoje Se você gostou, deixa aquele like Se inscreve aí no canal Clica aqui nesse botãozinho verde aqui na esquerda Sempre que você for depositar Utilize o cupom SALDO Pra você ganhar 40% de bônus E agora, clã Vamos só ver a faquinha com a luva Pra eu finalizar o vídeo Ó, tá aqui com a faquinha na moral Puxou a casinha Pá Mano Legal demais Essa faquinha aqui Eu achei muito sensacional E a AK Maravilhosa Sei lá Ela tá muito desgastada Mas Está linda Perfeita E eu achei Absurda Então é isso, meus lindos Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreve no canal Eu vou indo nessa Um beijão do solo Pra todos vocês E Fui Tamo junto Mães Tchau 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 Tchau